Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem do poderoso Cavaleiro Branco da Valiant Comics, o Bloodshot. O Bloodshot surgiu pela primeira vez na revista Eternal Warrior nº 4, de 1992, mas sua história de origem só seria contada na revista Rei nº 0, de 1992, e expandida na revista Bloodshot nº 0, de 1993. Angelo Mortelli era o noivo da filha de uma poderosa família de mafiosos da Sicília. Vindo para os Estados Unidos para ajudar nos negócios da família de sua esposa, Angelo logo acabaria se envolvendo com outra mulher em segredo, enquanto continuava a trabalhar para a máfia. Realizando diversos negócios bem-sucedidos, Angelo ganharia um enorme prestígio, quando conseguiu encurralar Gillette Abrams, o herói guerreiro eterno, que tentava, a todo custo, frustrar os planos da máfia. Ao vejando o herói pelas costas, Angelo consegue subjulgá-lo, o acorrentando e o jogando em um rio. E essa teria sido o fim da jornada do Guerreiro Eterno, mas felizmente, ele foi resgatado por um pescador e pôde viver mais um dia. Com o maior empecilho da máfia fora da jogada, o herói guerreiro eterno, o mafioso Don Dino Canelli, o líder da máfia, fica impressionado com as habilidades de Angelo Mortelli, e assim, decide dar a ele uma nova missão, dar uma mensagem para outro mafioso, chamado Johnny Scotto, que queria dominar as ruas do Queens. Utilizando uma poderosa metralhadora, Angelo Mortelli cumpre a sua ordem, e executa sem nenhuma piedade os homens de Johnny Scotto. Porém, logo depois, a vida do nosso personagem mudaria de ponta cabeça, quando sua esposa descobrisse seu relacionamento secreto com outra mulher, e contasse toda a verdade para o seu pai. Destinado a proteger a sua filha, o mafioso Don Dino Canelli decide expulsar Angelo da máfia, e ainda, o denuncia para as autoridades pelo assassinato de Johnny Scotto. Na cadeia, Angelo aguardava seu julgamento no tribunal do júri, quando foi visitado por um membro da máfia, Scotto, que ofereceu a ele um acordo, revelar tudo o que sabia sobre a família Canelli, e em troca receber proteção de sua família. Aceitando a proposta, Angelo estava sob custódia policial, aguardando para dar o seu depoimento. Porém, os agentes policiais que o protegiam aceitaram vendê-lo para uma agência secreta, chamada Project Rising Spirit, e o levaram à força para a instalação. Lá, ele foi drogado e utilizado como cobaia à força para um novo experimento, injetar narites no sangue de uma pessoa, para conseguir dar a ela novas habilidades. Utilizando para isso, uma máquina gigante, para conseguir aplicar os nanites direto no coração do novo usuário. Sobrevivendo à experiência, a pele de Angelo ficou totalmente branca, desenvolvendo um novo tipo de arma do governo, um soldado perfeito, mais rápido, mais forte, e capaz de se regenerar rapidamente de qualquer ataque. Além disso, ele também poderia agora se comunicar com qualquer rede de computadores em segundos, por conta de seus nanites. Para garantir a sua obediência, a organização ainda apagou toda a sua memória, fazendo com que o Bloodshot esquecesse totalmente de quem era. Como efeito colateral, seu peito, local onde os nanites foram injetados, não se regenerava. A partir desse dia, Angelo Mortelli morreria, dando origem a uma novíssima arma de guerra, o Cavaleiro Branco, o poderoso Bloodshot. Com o tempo, o anti-herói acabou realizando diversas missões, até acabar acidentalmente sendo libertado por um garoto que se infiltrou na instalação. Fugindo do projeto Rising Spirit, Bloodshot começou sua jornada para descobrir quem ele de fato era, chegando até mesmo a cruzar o caminho do herói Guerreiro Eterno. Sem conseguir reconhecê-lo, o Guerreiro Eterno é imobilizado pelo Bloodshot, mas logo consegue reverter a situação, conseguindo desarmá-lo. Dessa forma, os dois decidem se unir e derrotar alguns malfeitores, e ao final da edição, Bloodshot retornou à sua jornada para descobrir quem de fato era. Buscando informações, Bloodshot descobriria sobre Angelo Mortelli, e passaria a interrogar mafiosos em busca da verdade, descobrindo que Mortelli não estava enterrado no cemitério, e ligando os pontos, Bloodshot descobriu toda a verdade, que ele era na verdade o antigo mafioso Angelo Mortelli. Mas o que ele não poderia imaginar, é que Angelo Mortelli também não era sua verdadeira identidade. Na verdade, Bloodshot era Raymond Garrison, um agente filtrado na máfia, que após conseguir livrar as ruas desse mal há 20 anos atrás, aceitou participar como cobaia em um experimento com Nanites, tornando-se arma mais letal existente, o poderoso guerreiro Bloodshot, o soldado perfeito. Descobrindo a verdade, Bloodshot vai até o quartel general do projeto Rising Spirit, destruindo a inteligência central e toda a organização. Com o tempo, o anti-herói foi mostrando cada vez mais o seu potencial como combatente do crime, se unindo em diversas ocasiões com outros personagens, como o Ex-Humanowar e o poderoso ninja Ninjaki. Além disso, o herói se tornaria um símbolo de inspiração no futuro, no século 41, sendo utilizado pelo poderoso Hai, um monte heróico passado por gerações, por uma família japonesa, protegendo seu país de ameaças. Sendo um dos heróis mais poderosos do universo da Valiante Comics, o Bloodshot possui super-força, capacidade de mudar de aparência com seus Nanites, super-resistência, capacidade de se comunicar com qualquer máquina, imunidade à telepatia e, principalmente, fator de cura, podendo se regenerar rapidamente durante o combate por conta de seus Nanites. Aparecendo em algumas mídias, Bloodshot está presente na websérie Ninjaki vs. Universo Valiant, no jogo Shadow Man para Nintendo 64, como personagem jogável desbloqueável, e no filme Bloodshot, de 2020, estrelado pelo ator Vin Diesel. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã do Cavaleiro Branco, o poderoso anti-herói Bloodshot. Se você gostou, clica na manopla do YouTube, deixa aquele seu super-like e se torne um jovem herói. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. RISCARAPLASH! Eu já fiz um vídeo de origem do Axel Manowar e também fiz um vão origem do Ninjek, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. RISCARAPLASH! E aí Vamos lá.